Dessa vez o nosso coach, o nosso querido pupilo aí, que é nada mais nada menos conhecido como Super Dilão. Eu não sei qual que é o parentesco dele com o Super Pedrão, não sei se a gameplay é semelhante, mas a gente vai descobrir. Alô! Meu Deus! E aí, Dilão? Tranquilo, mano? Boca, mas... Boca, ô Dilão, teu nick é Dilão mesmo? Não, os caras me chamam de Dilão, mano. Eu sou o Dilão. Certo? Dilão, tá tudo bem contigo, cara? Você foi a minha inspiração pra começar a jogar louco, cara. Calma, calma, Dilão. Eu comecei... Conta, conta. Quando é que você começou a jogar, Dilão? Conta pra gente. Jogou em 2016, depois de ter visto a final, mano, lá da PEN, contra a NTZ. Aquele, aquela play lá que você fez de NAR, mano. Fez a minha mente bugar totalmente, mano. Fiquei maluco, mano. Aí eu falei, porra, mano, eu tenho que jogar esse jogo, mano. Caralho, mano, tem que ser foda que nem esse maluco aí, mano. Aí eu comecei a jogar, mano. Aí eu conheci os moleques do Your House, hein, mano. Me deram um apoio do caramba. Eu era ferro, tá ligado? Era ferro 4, mano. E aí os moleque... Cara, isso era true ferro 4. True ferro 4, mano. True ferro 4. Ele era podre. Tra-her-day pra tentar pegar gold pra não, né, passar vergonha na live hoje. Aí não deu certo. Acabou não dando, né? Eu saco. Pegaram o eco. Qual que é o teu counter pra eco? Cara, pegar um boneco que tem um early game forte, tá ligado? Pra você gankar bastante. O que você joga de early game forte? Eu não sei se é um early game forte, mas eu gosto de jogar de nocturne, que é bem impactante no game e faz o estilo de game que eu gosto. Deixa eu só te falar um bagulho. O nocturne, ele não é uma parada boa pro começo de jogo. Não tem problema se jogar de nocturne, mas ele não é bom pro começo de jogo. O único momento que você vai realmente matar alguém é se o cara vacilar. E isso, inclusive, é algo que os jogadores de nocturne pecam muito, velho. Que eles acham que, tipo, só por estar jogando de nocturne, ele não pode punir o cara que fez merda no early game. Pode, por isso que você tá sem... Enquanto você tá formando sua jungle, você tem que estar atento se tem alguma lane assim. Eu vou tentar te ajudar nisso, tá? Cué, anda ali no blue dos caras e bota uma ward. Bota a ward. Beleza? A Insta B? É, bota a B. Tu vai pegar a trinquete vermelha agora. Pode fazer isso todo o começo de partida, tá? Bota a ward em algum buff do cara, seja o blue, seja o red. Dá a B, trinquete vermelha e dá ali. Pode usar o E, tá? Cara, não vai ter nenhuma oportunidade porque os caras tão puxados. E o Echo, ele é um jungle que gosta de farmar, tá ligado? Vocês dois gostam de farmar. Fica em cima do seu Q, fica em cima do seu Q sempre. Se você não fica em cima do seu Q. Não, pra dar dano. O problema é essa aqui, Ana. Olha a Kiana ali no mid. Recorre, recorre. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, Kiana tá aí. Vai recuando, vai recuando. Chama o Talon. Pinga, pinga pro teu time ajudar. Ah, não vai dar não. O Talon, ele tá cagando pra você, velho. Você tem que, especialmente no Loelo, você tem que ficar olhando pros seus laners como eles tão reagindo, tá ligado? A tua movimentação. Mas o bot lane tá ganhando. Joga com o teu bot que tá ganhando. Olha o bot ali. Vai andando ali pra eles ali que se o Echo for tentar gankar, você consegue dar counter gank. Mas ele tá dando bem. Fica sempre ligado, cara. Quando tu tiver uma lane que ganha, uma lane que tá vencendo, toma todo o cuidado do mundo com essa lane, tá ligado? Tipo, tudo que eles precisarem tu tenta ajudar. Mas prioriza também teu farm. Ó, já dá pra começar o dragon. Faz esse dragon aí, chama o teu time, pinga bastante. Dá o quezinho, faz o dragon puxar ele, sabe? Puxa o dragon pro meio do rio. Isso é muito legal quando você tiver de Nocturne, Echo. Se você tem uma oportunidade clara assim de fazer o dragão, você só faz, tá ligado? Porque é um jogo que gosta de farmar e daí você acelera o jogo pro seu time. Então ele bola. Agora continua o seu clear de baixo pra cima. Isso é muito bom, inclusive. Porque tipo, o Echo não vai te invadir, tá ligado? Você joga de Echo, você sabe como é que é o gameplay, né? Só farão, foca no teu level 6. Você tem que pegar o level 6 o mais rápido possível, Adilão. Tipo, o Talon se matou. Isso aí que o Talon fez é zero culpa sua, tá ligado? Não tem como você controlar. Você tem que focar no jogo no que dá pra você controlar. O ideal aqui é você terminar isso aí e já dar B pra... Porque o Gromp vai nascer. Aí tu pega Blue Gromp e tu já vai pegar a level 6 pra poder gankar a bot lane, que é a sua lane que tá vencendo, entendeu? Não dá pra gankar aqui, mano? Não, não dá, mano. Tu não tá level 6, o mundo foi solado pelo Darius. Você tem que assumir que ele não é bom. O Yasuo tá com quase 20 de farm na frente de uma Caitlyn, mano. Isso é absurdo. E eles acabaram de solar ali a bot lane. Tá, a tua bot lane acabou de matar os caras. Eles muito provavelmente vão resetar. Pega esse aronguejo pra eles aí. O ideal... Ó, ó, esse cara aí. Dá ali nele, dá ali nele. Show de bola, show de bola. Perfeito, faz o crab. Eu só... Só uma coisa. Eu teria gastado o ult antes, tá ligado? Você gastava o flash depois. Mas no fim das contas, você gastou os dois. É só que é melhor, geralmente, você gastar o bagulho menos importante que é a sua ultimate em comparação ao flash, tá ligado? É que eu fiquei com medo de eu não conseguir alcançar ele se ele desse ult pra voltar, tá ligado? Aham, de boa, de boa. Limpa esse lobo aí. Pensa aqui, ó. O dragon vai nascer em 1 minuto e 45, Odilão. Dá tempo de você limpar sua jungle inteira, dar B e chegar no bot boladão de amor, véi. E o legal também de você matar o jungle inimigo é que todo esse tempo que você tá farmando, ele não tá, tá ligado? Ele pegou o head. Foi o Darius, provavelmente. Ah, não, o Echo tá ali. Ele roubou teu head, mas tipo, o tempo que ele usou pra se locomover ao teu head, ele teve que ignorar um monte de campo dele e isso só ferrou com ele. Pode dar B, pode dar B, pode dar B. Foda-se esse top. Não é a top lane que vai ganhar o jogo pra tu. Esse mundo aí, ele só vai tankar e foda-se. Sai correndo, sai correndo. Você tem que sair mais rápido da base. Acontece, acontece, Jelão. Nervoso, pô. Tá nervoso, cara. É, relaxa. Tá jogando bem. É, pega o Gromp e já vai direto... Ó, fica na verdade olhando pra esse bot, porque você tem tua ult. Quando tu tem tua ult, tu quer fazer play. Já vai direto pro bot e faz play lá. Já pinga pro dive. Manda no chat. Bora divear. Ih, eles tão divando sem você. Ó, os caras é bom, né, mano? Mais ou menos, né? Você pega essa kill aí. Pera, chega na ult. Vai! Vai, moleque! Voa! Voa, Jelão! Nem precisou. É, foda. Toma cuidado, Jelão. Toma cuidado. Não, não, não vai não, Jelão. Vai lá, não vai, meu Deus. Tá, você morreu, mas matou. Teve algum costume ruim, alguma mania do Jelão que você se identificou? Deixa aí nos comentários junto do seu elo também, pra eu ter uma melhor noção, a galera também saber. Já aproveita, desliza o like aí, se inscreve no canal. Muito obrigado. Meu Deus, ele vai disputar Smite. Eu vou ajudar a mãe. Eu acho que só devia ter acompanhado ali, mano. Tá de bom, acontece, Jelão, acontece. Mano, no que é fácil de jogar, especialmente nesse elo... Opa! Sai correndo, sai correndo. Beleza, sai correndo. Deixa, 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 Jelão! Jelão! Por que você voltou, Jelão? Mano, se o cara, ele vem e invade, pô, beleza. Ele perdeu o farm top pra fazer isso, só deixa, mano. Não tem por que você ficar puto que o cara roubou a Kuamina, tá ligado? Olha o mid. Tá rolando treta no mid, Jelão. Pode abrir pegar quebra-passos. Você tá com quebra-passos, é show de boa. Você vai pro top, especialmente porque a sua lane forte tá na parte de cima do mapa, você vai jogar com eles, e daí depois vocês podem descer pro Dragon, ou fazer Arauto mesmo, que vai nascer agora também. A torre foi levada. Você não tá vendo o que tá acontecendo na treta, você não tá vendo qual escudowns eles gastaram, se eles gastaram flash ou não. Não tem como, tipo, eu ver também e te falar o que fazer se você não assistir o bagulho, entendeu? Beleza, boa, boa. Tipo, se você não botar a câmera na treta, nem eu consigo jogar, Jelão. Tipo, eu não sou mãe de nada pra saber o que os caras tão fazendo, e nem você é, entendeu? Por isso que você tem que estar sempre assistindo o que tá acontecendo no mapa, pra você ter melhor noção como jungler. Tipo, assim, antes eu fazia muito isso aí, sabe? Só que daí, tipo, comecei a ter um bloqueio, sabe? Porque eu tô meio muito pick-off, e eu ganhei muito, mano. Ah, relaxa, você se acostuma, mano. Você se acostuma, sério mesmo. Ó, dá pra lutar isso aí, hein? Mas calma, calma. Beleza, vai lá, vai lá, vai lá. Só dali, só dali, só dali, filho. Olha o dragão, olha o dragão, Jelão, olha o dragão, olha o dragão! Porra, moleque! Só levantou a risinha com a Arauto, bem de leves. Pode ecoar, pode ecoar, pinga pra voltar, pinga pra voltar, que isso daí é over. Limpa aquela, a jungle dele. Sempre que você puder, ô, Jelão, tenta roubar a jungle do cara sempre que você avançar no mapa, sabe? Você quer voltar pra base mais ou menos quando o seu time voltar pra base, ou geralmente os caras que estão mais fortes voltarem pra base, porque daí tu tá no mapa junto deles, entendeu? E vai pra parte de cima do mapa ali, ó. O objetivo que tem no mapa agora é o barão, tu tem o head pra pegar, já vai procurando ali limpar, né, o seu buff, pegar ali uns camposinhos e jogar novamente, repetindo. jogar sempre com quem tá mais forte do teu time. Inclusive, vocês fazem barão, viu? Já pinga esse bar aí pro Yasuo. Já vai, já vai, já vai, já vai. Boa, boa, boa atitude, Dilão. Pinga, espera o Yasuo, espera o Yasuo. Vem cá, vem cá, Yasuo. Manda no chat. E ação! E ação da massa! Sacanagem, porra. Vem, caralho! Começa, Draco, começa. Vamos puxando. Tem um aí puxado no bloco, no topo. Vem, cara. Mano, é por isso que... Os caras estão fortes, cara. Ah, que se foda, acabou o jogo, mano. Tá safe. Você se orgulha disso, Dilão? Pô, tem que entrar na mente buscada, velho. Boa, velho. É isso aí, Dilão. É isso aí, mano. Vamos vender, só isso pra puxar. Galera, tudo nasceu. Eles tão puto contigo. Você acabou de digitar no barra-alvo, velho. Você tá com o alvo nas tuas costas. Essa pink aí tu pega. Vou pegar o dinheiro. Aí, caralho, sai. 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 Vai soar quem? Vai soar quem, porra? Tá de sacanagem? Tá de sacanagem? Vai soar quem! Legenda por Sônia Ruberti